Estamos de volta às seis e meia. Um relatório do Tribunal de Contas do Estado do Rio aponta que a educação nos primeiros anos de ensino, nas creches, pré-escolas e também no ensino fundamental até o quinto ano, ainda tem muito que avançar nas cidades fluminenses. Veja só, quase metade das 80 prefeituras avaliadas não monitora a taxa de abandono das crianças. Cabo Frio, na região dos lagos, é a pior cidade desse ranking. Escola Municipal Professor Zélio J. Cabo Frio, região dos lagos, no Rio de Janeiro. É aqui que dezenas de pais e mães deixam os filhos praticamente todo dia. A expectativa é de que as crianças recebam uma boa educação. Mas não é isso que eles têm encontrado aqui. Muita greve que estão fazendo e está precário. Está precário. A criança fica mais em casa do que estudando. Os profissionais são capacitados, sim. O município tem condições de exercer uma boa educação para as crianças, mas é necessário você ter um quantitativo de aulas. Quem perde é a população. Quem perde são os alunos. Quem perde são os pais. Cabo Frio, na região dos lagos, foi a cidade com pior resultado no Ieduque. O índice calculado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio mede o esforço das prefeituras para melhorar a educação nos municípios. A segunda cidade com pior resultado foi Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde também são muitas as reclamações de pais e de alunos. 80 das 91 cidades fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro responderam ao questionário enviado pelo TCE. E o resultado aponta que ainda há muito que avançar em educação em praticamente todas as cidades do Estado. Além de Cabo Frio e Nova Iguaçu, integram o ranking das cinco piores cidades Santa Maria Madalena, São Francisco de Itabapuana e Trajano de Moraes. As cinco com melhor desempenho são Teresópolis, Saquarema, Tanguá, Cambuci e Porto Real. A gente percebe que os esforços estão aquém do que a sociedade almeja e aquém até da evolução que houve na educação em outros estados e no país. Os indicadores do Rio de Janeiro realmente demonstram que precisamos evoluir para melhorar a educação. O diagnóstico é preocupante. Metade das prefeituras não monitora a taxa de abandono das crianças em idade escolar no ensino fundamental. O Plano Nacional de Educação estipulou como meta número um que todas as crianças de quatro a cinco anos estivessem na pré-escola em 2016. Mais de cada dez crianças, duas não estavam estudando. Quase 70% das prefeituras não tem nenhum programa para avaliar o rendimento escolar dos alunos. E só três em cada dez escolas municipais têm laboratórios ou salas de informática para as crianças. Não tem uma biblioteca para eles, não tem internet, não tem nada disso para as crianças na escola. E já foram dito que as crianças tinham esse direito de estudar no computador e tudo, e aqui não tem nada disso. Essa especialista em educação mostra que a consequência de tantos problemas é uma geração com sérias dificuldades de aprendizado.